E onde começa o judô nisso tudo? Lá na fazenda E meu pai conta uma história Que quando ele foi treinar A primeira vez num galpão A primeira aula dele Parece que um cara deu um seoi na guia nele Ele apoiou a mão O ombro saiu fora Quebrou o braço Mas porque eles foram treinar Foi por causa da Segunda Guerra Mundial Porque meu pai nasceu em 1933 Aí quando ele tinha 8 ou 9 anos No meado de 1942, 1943 Eles sofriam muito bullying Na ida para a escola Na saída da escola Então eles começaram a aprender judô Para se defender Com 9, 8 ou 9 anos de idade É importante É importante o pessoal entender Que a colônia japonesa Aqui no Brasil Principalmente no estado de São Paulo Eles viviam como eles viviam no Japão Então na verdade Os japoneses não eram integrados A sociedade brasileira Eles tinham a escola separada Eles só se misturavam Em situações assim Quando não tinha jeito mesmo Inclusive Provavelmente Eu acho que o pai de vocês Aprendeu a falar japonês Antes de falar português Acredito que sim Acredito que sim E meu pai conta histórias Que no pós-guerra Por causa dos aliados Tomava pedrada na rua Não podia sair de casa Não podia ter garfo e faca em casa Só colher Eles vinham com baioneta Não podia ter forro Que os japoneses Putiam forro de lençol Para não cair pó Furavam os forros Para ver se tinha escondido Faca lá Era uma situação Onde o inimigo Do Brasil Entre aspas Na segunda guerra Estava morando aqui É que nem o chinês agora Ninguém quer chegar perto Lógico Mais ou menos isso Mas então Essa situação aí Vamos fazer um gancho Isso acho que é importante Fazer esse gancho Porque o que acontece Nós temos Uma guerra mundial Nós temos os imigrantes Que eventualmente São da Da outro lado Dos aliados E eles estão trazendo Também uma arte marcial Eles são inimigos De uma parte Que a gente Chama aí de guerra mundial Mas eles estão também Trazendo um grande conhecimento Como é que Esse caldeirão Que a gente abraçou É uma coisa de louco O que acontece é o seguinte Essa situação Da segunda guerra mundial Ela foi tão marcante Que ela Ela fechou entidades De luta no Japão Depois Isso num pós-guerra Mas durante a guerra Por exemplo Os japoneses Eles eram proibidos De fazer reunião Então por exemplo Esses treinos de judô Que o Fernando Estava falando aí Provavelmente Eles eram treinos Inclusive escondidos Do brasileiro E os brasileiros Não podiam ver Que os japoneses Estivessem treinando Com uma arte marcial Isso aí Então E eu escutei De um aluno Do Kimura Que morava aqui Um velhinho Que no pós-guerra Por causa da fome O Kimura Botava posters Nas estações de trem Nas estações de metrô Desafiando as pessoas Que ele disse Que uma das razões Que ele foi expulso Da Kodokan Foi por aceitar desafios Ou por ficar desafiando As pessoas A CIDADE NO BRASIL Obrigado.